Marco Paulo, após ser atacado por do PSD, ameaça processá-lo em tribunal. Marco Paulo foi alegadamente atacado pelo antigo deputado do PSD, José Pacheco Pereira. As farpas contra o cantor terão sido lançadas numa crónica do Também Historiador e publicadas no passado dia 18 de fevereiro, no Jornal Público. No texto, sem referir o nome do cantor, José Pacheco Pereira escreveu que há um artista de variedades que viveu durante algum tempo às claras. Com publicidade, com uma criança, seu afilhado, que de uma certa maneira comprou aos pais seus empregados. Várias revistas do Jetsat mostravam a criança, na piscina, em restaurantes. Com um padrão comum a outros casos, homem poderoso e com fama e dinheiro que vive numa relação pelo menos ambígua com uma criança filha de uma governante ou de um jardineiro. Pode ler-se ainda. Posto isto, o jornal tal e qual avançou e que as críticas foram direcionadas a Marco Paulo e ao seu afilhado. Marco António. O músico já reagiu à polémica. Comprou uma criança aos pais? Isso é um nojo. Não, não. O pai trabalha comigo há 40 anos. Eu sou padrinho do casamento e sou padrinho do Marco António, atirou e acrescentou. O Marco António sempre saiu em capas de revistas comigo e com a mãe. Mas o que é que esse senhor tem a ver comigo? Eu não sou político, sou cantor. O José Pacheco Pereira deve estar mal disposto e pegou em mim. Mas isto é um disparate, uma mentira. Ele está a mentir perante milhões de portugueses. Eu era capaz de dar a minha vida pelo meu afilhado. É tudo inveja, tudo maldade, avisa o Marco Paulo em declarações ao site televisão e ameaçou avançar com um processo judicial contra o antigo deputado. Vou meter isso no meu advogado. A liberdade e a democracia dão para tudo, mas não pode dar para estas coisas. Ele não se vai ficar a rir, findo o artista, que tem vivido tempos difíceis devido ao novo cancro. Recorde aqui.